Música Encontro Stance Fast, Encontro Stance Fast é uma junção de som, que não seria o som automotivo em si, mas assim de rap, hip hop, DJs tocando desde música eletrônica, house e também encontro de clubes e carros. Indo de carros esportivos, supra esportivos e os clubes automotivos. Música Aqui é um evento familiar, um evento para a gente cultivar a cultura, para a gente cultivar o que é o hip hop, o que é o carro rebaixado. São culturas urbanas, tanto do carro rebaixado, tunado, modificado, arrancada, drift, é uma família só. Música Nós estamos aqui ao lado do ginásio Arena Atagua Park, aqui foi uma iniciativa de um grupo que teve de fazer esse evento. Uma única paixão, carro, a gasolina correndo na veia, isso é o mais importante, nós fazemos tudo por amor. Que venha o próximo e vamos lá, nunca pode parar não. Música Música Música